Olha aí, segue o trabalho aqui de aterro aqui da cabeceira da ponte do Luísa Queiroz ligando aqui a Pampulha e uma grande avenida começa a ser aberta aqui para poder também atender essa região. Lembrando que lá na frente tem uma avenida indo aqui, tem uma rua indo para a esquerda e uma outra indo para a direita e o morro sendo preservado ali, seja o que também é uma contribuição com o meio ambiente. E essa aqui é a ponte, foi feita aqui com dois corrimões, o outro lado direito e o outro lado esquerdo aqui trazendo também aqui um conforto, uma segurança para as pessoas que vão transitar, vão passar para esse outro lado. Olha só, aqui também a gente vê o desafio ainda que é, que será feito de aterro desse outro lado para a extensão da avenida da Coelho que ainda vai ser construída, ok? E aqui a ponte já pronta. Olha que o Fábio que ligou. Olha que fica bacana isso aí. Olha aí, a ponte já prontinha e o trabalho segue. Mais carradas aqui de barro chegando. São em torno de 200 carradas que devem ser descarregadas aqui para poder suprir essa demanda aqui de aterro da cabeceira da ponte que vai interligar, gerando ali já a avenida. Essa área foi toda aberta. Realmente aqui vai ser uma bela avenida, uma grande avenida para a cidade. Mais um grande corredor de trânsito que vai desafogar um pouco o trânsito ali da Itapé Curuzinho. E hoje todo o povo do Luís Aqueiróis tem que ir pelo Itapé Curuzinho para ter acesso ao centro da cidade. Olha só, mais uma carrada chegando ali.